Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Monster Hunter World. Cara, eu tô com a Longsword do Devil Joe e eu tô com um set mix aqui que eu gosto bastante, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com a Tragédia Aniquiladora com 759 de ataque, menos 25% de afinidade, 210 de elemento dragão e o selo ancião alto, né? Eu tô com um set aqui com o tapa-olho do Dragão Rei Alpha, armadura de Dober Beta, eu tenho aqui o avan-braços do Nergigante Alpha, eu tenho o cinturão do Nergigante Alpha, eu tenho a bota Dober Alpha também, eu tenho o amuleto de Mestre 3 que me dá olho crítico, né? Eu tenho o nível 3, manto de vitalidade e manto de rocha firme aí que vai pra me ajudar aí nessa quest, né galera? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó, a skill Fome de Nergigante ela tá desativada, né? Porque eu não tenho partes suficientes de Nergigante. Reforço de ataque nível 7, né? Que é o máximo que a gente consegue alcançar. Olho crítico nível 3 que aumenta 10% de afinidade. Exploração de fraqueza que se eu acertar os pontos fracos do monstro eu tenho 50% a mais de afinidade. Eu tenho o agitador que se o monstro ficar nervoso eu aumento um pouco de ataque e também de afinidade, né? A minha estamina regenera 20% mais rápido, né? E eu tenho um pouco mais de afiação aqui com a skill Artesanato, né? Eu tenho 10 a mais ali de afiação, aumenta um pouquinho ali a barra da minha afiação. Então vamos continuar fazendo as quests dos monstros que eu não fiz aí na série, né? Ainda tem alguns monstros aí que eu não fiz, né? Vamos ver se a gente consegue finalizar logo todos esses monstros, né, galera? Pra eu poder fazer alguns vídeos aí de caçada online também que seria bem interessante. Caçada mais organizada, né? Sem ser em live stream, né? Bom, vamos lá. Bom, eu vou andando até o... Até o offline lá, o offline estiloso, né? O cozinheiro. Pra gente poder comer ali algum buff pra partir pra essa quest. Enquanto ela carrega também, né? Esse é um set bem utilizado, né? Já tem sets bem melhores do que esse aí, né, galera? Porém, ele ainda continua sendo bem interessante também, né? Mais pra frente aí eu vou ver se eu consigo mostrar um set diferente aí em algum vídeo especial, né? Beleza, vamos lá caçar o Uragã. Vamos partir lá pra Fenda do Ancião, galera. Vambora. Lembrando que a Long Sword, eu já fiz vários vídeos aí com ela, né? Porém, no Monster Hunter World eu não fiz acho que nenhum vídeo mostrando o potencial completo da Long Sword. Eu lembro que eu mostrava só o Realm Splitter, que é o ataque que o Hunter espeta o monstro com a Long Sword. Depois sobe lá pro alto, né? E desce dando um ataque devastador, né? Porém, tem mais um que é muito interessante. Mas deixa eu ir direto aqui pro acampamento, porque deixaram a gente no meio do nada aqui, né? E o Uragã, ele começa logo de frente aqui, né? Só que antes de eu ir pro Uragã, eu vou pegar um item. Beleza. Vou pegar os itens aí que vai ajudar na quest, né? Ajuda a economizar um pouco os meus, né? Vou pegar aqui o Lichia, né? Pra poder travar um pouquinho ali a estamina. Ele não trava a estamina, mas a estamina ela desce bem mais lento, né? Deixar a vida no máximo. Preparar aqui o Grão de Força. Opa! Tô vendo uma coisa ali interessante. Deixa eu usar o Grão de Força. Ele tá bem perto aqui do Parali Sapo. Vamos lá. Deixa eu usar o Sapo. Tá pegando. Um, dois... Pegou. Ótimo. Paralisia logo de começo. Meu foco aqui, galera, é encher as barras da Long Sword primeiro, né? Pronto. Barra branca. Falta a amarela. Aí. Gritou. Tomou o counter. E eu já encho a amarela. Essa é a vantagem do counter. Você enche a barra... Pera aí. Tá, agora não deu o counter, mas tá bom. Eu acho que eu consegui irritar ele um pouco, né? Deixa eu ver se eu consigo lurar ele pra esses sapinhos aqui. Vamos aproveitar. Ele me trollou agora. Fugiu que ia vir, parou no mesmo lugar e fugiu do mapa. Nossa, tinha tanto recurso aqui que eu pudei utilizar nesse mapa e vou acabar perdendo. Tem mais paralisapo aqui. Tem ali atrás, ó. Paralisapo não, né? Esse aí é o sapo que explode, né? Mas acho que tem mais um paralisapo lá pra cima. É muito recurso que a gente pode utilizar aí, né, galera? Mas, infelizmente, o Uragã resolveu sair fora. Acho que ele percebeu o potencial destrutivo, né? Deixa eu colocar aqui o manto de rocha firme. Vou tentar ser um pouco mais agressivo também. Aí, não, não. Eu bati. Tá, eu tomei menos dano por causa do manto, mas eu não acertei o counter, né? E ele mudou de mapa de novo. Caramba, mas ele tá fugindo hoje, hein? Virou ali e foi embora. Opa, pera aí que a gente tá entrando num mapa quente, né? Vamos tomar uma bebida gelada. E também tem o Dodogama ali, ó. Eu vou tentar ignorar o Dodogama. Vamos ver se eu consigo, né? Nosso foco aqui... Pera aí, pera aí... Opa, o Dodogama já tacou ali uma bola de fogo. Cuidado. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar ficar entre o Dodogama... Entre não, né? Na verdade, eu vou tentar deixar o Uragã... Entre o Hunter e o Dodogama. Entre eu e o Dodogama, né? A gente vai acertar o Iron Splitter. Sai fora bem na hora. Ó, o Dodogama acertou ele. E... Nossa senhora, quase tomei ali. Ah, as explosões do Uragã. Tá, o Hunter. Errei o golpe. Eu tenho que acertar esse golpe do... Do Counter, né? O golpe que eu faço depois do Counter... Pra eu poder... Dar continuidade nele, né? O Dodogama tá carregando ali o ataque dele. Acertou o Uragã. Vou aproveitar aqui, ó. Ele ataca de um lado e eu ataco do outro. Estamos fazendo uma parceria aqui. Opa. Acabou meu manto. Ainda bem que eu percebi na hora. Vai o Hand Splitter. Ó, o Dodogama aqui também. Hum, acertei alguém ali, mas... Eu não sei se foi o... O Uragã. Ou se foi o Dodogama que acertou. Ah, o Dodogama tá indo embora. Me ajudou bastante, hein? Me ajudou bastante. Consegui confirmar bastante dano ali graças ao Dodogama. Ainda mais um Hand Splitter. Lembrando que a ideia é eu dar esse ataque quando eu tô com a Barra Vermelha. Porque ele dá muito mais dano. Se eu tiver com a Barra Branca, o dano é menor. Aí. Nossa, que sorte. Virou pro lado ali. Fui tentar atacar o gatinho com o tanquinho ali, né? Com o carrinho. Vamos ver se eu consigo afiar a lâmina. Opa. É, explodi na minha cara ali. Eu ia deixar eu afiar. Ele tomou um dano no rabo ainda desse... Dessa lava, né? Agora eu errei o botão aqui, na verdade. Ele demora um pouco pra se recuperar. Vamos ver se dá tempo de afiar a lâmina, vai. Opa. Beleza. Consegui. Vou gerar o Splitter. Nossa Senhora. Linda, linda, linda. Já cortamos o rabo do Uragã. Vamos lá. Isso, olha lá. Esse counter é muito bom, galera. Não fiquem sem utilizar ele. Como vocês viram, pra encher a Barra é super rápido e o Uragã me trollou agora. Não tem problema não. Já estamos com a Barra Vermelha. E ele tá mudando de mapa. Vou aproveitar pra pegar o Carve do rabo. Eu já tô com a Barra Vermelha. Ela demora um pouquinho ali pra finalizar, né? Pra voltar pra Barra Amarela. Dá tempo de eu encontrar o Uragã de novo. E soltar ali o Helm Splitter, né? Com o poder máximo, né? No caso, porque... Tá com a Barra Vermelha. Mafia a lâmina. Ah, o Dodogama aí, ó. Meu parceirão. Me ajudou pra caramba nessa quest. Isso. E no vídeo anterior, eu cacei ele, né? No vídeo anterior aqui do Monster Hunter World. E agora ele tá me dando essa força aí, né? É, fica a dica, né, galera? Quando você estiver num mapa que tem dois monstros, você pode muito bem utilizar um monstro contra o outro, né? Como foi feito nesse vídeo, né? Eu não quero desterir não, porque senão vai envolver o Dodogama de novo na luta. Deixa eu tentar uma estratégia diferente aqui, vai. É, ele mesmo se explodiu. O Monbelo deu um dano, dois de 180 ali, 360 de dano. E aí? Ah, acabei tomando. Opa, opa. Não, não, não. Beleza. Tem uma pontinha do rabo aqui que eu consigo acertar? Deixa eu ver. Peraí, muita calma. Vamos ver se eu consigo encher a barra vermelha. Ótimo. Eu não... Ah, apertei o botão errado. Não era pra apertar o R1 pra tirar a arma e sair correndo, eu apertei o R2. Deixa um pouquinho a vida. Ainda tô queimando ainda. Deve ter apagado o fogo primeiro. Vamos partir direto com o Hell Splitter. Ótimo. Belo dano confirmado. Peraí. Ah, eu queria acertar esse counter. Não. Errei o tempo. Ah, o Uragão tá na vontade agora, ó. Eu tô tomando... Nossa, galera. Peraí. Ele tá só o pó já, galera. Já apareceu a caveirinha já, ó. Ele já tá pronto pra ser capturado, mas eu quero finalizar ele, né? Não quero capturar. Ah, não sei como eu não tomei esse golpe, mas vambora. Ah, beleza. Pegou o counter, mas vamos continuar aqui com o ataque normal. Vou voltar aqui pro rabo. Tá aí. Prontinho. Finalizamos o Uragão. Até que foi uma caçada bem limpa, né? Recebi ajuda aí do meu amigo Dodogama. Então foi uma... Uma caçada bem interessante. Acabou explodindo alguma coisa em mim ali, ó. Porque eu tô pegando fogo. Então vamos lá. Vamos pegar o Carve. E finalizamos aí o Uragão, galera. O Uragão que... Na série eu apenas entrei no mapa, né? Eu visualizei três monstros. O primeiro foi o Uragão. Depois foi o Dodogama e o Lavazioff, né? Eu visualizei esses três monstros. Porém, na série, eles não pedem pra gente enfrentar esses monstros, né? Então, eu já caçei o Dodogama. Já caçei o Uragão agora, né? E vou fazer aí os outros que faltam também, né? Temos aqui nesse mapa também ali o Azuri Ratalos. Ainda não tenho certeza qual que vai ser o próximo aí que eu vou caçar. Temos o Lavazioff. Temos o Azuri Ratalos ainda pra caçar. Temos o Buzzel Guzi, né? Também. Então, todo monstro que não apareceu na série aí eu vou caçar. Vou caçar normalmente assim, né? Beleza. Até que deu bastante item aqui, mas não deu nenhuma... Eu acho que, se eu não estou enganado, ele droca a gema de Serp, né? Que é muito interessante. Resistência High ali, ó. Uma ótima decoration pra quem vai enfrentar aí o Kirin Temperado, né? Estamos no aguardo aí, né, galera? Lembrando que vai sair o Arc Tempered Kirin, né? Porque é mais forte do que o Temperado, né? Bom... Ah, eu vim aqui pra área de encontro, né? Era pra eu voltar pra vila. Bom, não tem problema. Vamos finalizar por aqui. Vendo aqui essa visão maravilhosa aqui da Lua, né? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada aí contra o Uragã. Essa caçada do Uragã. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou tirar o HD aqui que fica bem limpinho, ó. Fica só tela limpa. Bom, espero que tenham gostado da caçada do Uragã. Se gostou, galera, deixe seu like. Se inscrevam aí no canal. Caso queiram acompanhar essa série. Do Monster Hunter World. A série do Monster Hunter 4 Ultimate. As séries que já foram finalizadas. Do Monster Hunter Freedom United. Do Monster Hunter Portable 3rd. E também as lives aí que eu tento fazer aí. Terças e quintas. E finais de semana. Vou ficando por aqui, Hunters. Fui! Fui! Sim.